Olá, hoje eu vou ensinar pra vocês um croissant, então aquele enroladinho de queijo e presunto não sei o nome que eu daria pra isso, eu gosto, enroladinho de queijo e presunto, pronto aprendi, olha, vou fazer pela primeira vez aqui com vocês vou mostrar pra vocês o ingrediente que é fácil, fácil, em 30 minutos fica prontinho e ó, uma delícia pra fazer um lanche e é o que eu vou fazer hoje, preparar pro nosso lanche vamos conferir se você quiser aprender a fazer esse delicioso enroladinho de queijo e presunto é só você conferir a receita que eu vou te ensinar agora aqui tem um ovo, dois pacotinhos de fermento biológico meio copo de óleo, meia colher de sopa de sal três colheres de sopa de açúcar aqui, um copo de água e um copo de leite você vai jogar aqui esse copo de água e copo de leite é quente, tá? é assim, morninho temperatura, ele tem que ser esquentado não precisa ser fervido, mas tem que ser esquentado aí você vai fazer o que? você vai misturar isso tudo tá bom? mistura bem a gente vai colocando a farinha aqui, ó até dar o ponto misturar gente, olha como que a massa ficou eu gastei quase um quilo, tá? mas é porque o meu copo foi grande então vocês tem que ir colocando aos poucos porque depende da medida do seu copo o meu tinha mais ou menos 250 ml e aí precisou de um quilo tá? e a massa bonitinha agora ela vai descansar 10 minutos esqueci de mostrar pra vocês como é que ela cresceu o que que eu fiz? eu já dividi tem um pedaço aqui o outro pedaço tá aqui e aí o que que você vai fazer? é só você esticar a massa agora, tá? eu tenho um rolo aqui que o meu rolo, ó é de garrafa de azeite então o que que eu faço? é só eu esticar com a garrafa de azeite gente, ó tô com o rolo aqui que eu falei pra vocês, ó rolo de azeite vidro de azeite aqui eu tenho um espaço muito pequeno então o que que eu uso? não deu pra fazer eu vou ter que dividir mais um pedaço porque o meu espaço é muito pequeno aqui e eu uso esse prato de micro-ondas justamente pra poder é, fazer esticar as minhas massas, né? porque agora na quarentena o que eu sei fazer é massa, gente quer saber de pão? quer saber de massa? fala comigo porque eu tenho aprendido e, ó tô ficando expert no assunto ó, vou tirar esse aqui porque não vai dar pra passar daqui então eu tiro mais esse pedacinho daqui depois eu estico o importante é ficar tudo bonito ali eu já tenho os tabuleiros untados com óleo e eu já vou fazer aqui a minha preparação como é que funciona? você vai cortar em triângulo como é que eu vou fazer esse triângulo? não sou muito boa disso não ó triângulo, tá? bom o triângulo não tá muito perfeito não mas tá bom tá feito a sobra você tira né? tira daqui e vai colocando o recheio o que que é o recheio? queijo e presunto a gente deixa aqui e enrola simples assim, ó nada demais, ó só enrolar enrolou olha que bonito que ficou vai lá pro tabuleiro vai lá pro tabuleiro então gente, olha é facinho, ó aí já cortei aqui tá vendo? em triângulo que aquele primeiro foi a primeira vez que eu rodei ele ficou meio grudento mas olha como ficou bonitinho o que que eu fiz? eu botei mais farinha primeira vez, né? e hoje eu tô meio esquecida tô esquecendo um monte de coisa aí, ó olha como ficou facinho de rolar, ó ó que bonitinho botei lá uma fatiazinha de queijo uma fatiazinha de presunto olha isso viu? aí se você quiser você pode colocar assim, olha dá um acabamento aqui, ó tá vendo? fecha ele no final e fecha ele aqui também, ó fica ao seu critério prontinho aqui, olha deram 45 enroladinhos porque eu fiz aqui e ainda coloquei aqui, ó então eu vou fazer a primeira fornada desse aqui que esses aqui já estão prontos já passaram os 10 minutos de descanso eles dão uma crescidinha, tá? em alguns eu não consegui fazer mas depois, olha ficou bem bonitinho, ó que eu aprendi a fazer tem que passar farinha tem que colocar bastante farinha no lugar onde você tá esticando a massa, né? com rolo também tem que passar farinha no rolo no meu caso porque é um rolo de vidro e aí você consegue enrolar direitinho esses pro forno mais 10 minutinhos e já já eu mostro como ficou delicioso assim, espero bom, enroladinho no forno a primeira leva já foi a segunda leva tá aqui pra ir e eu vou ficar aqui ansiosa esperando esses 10 minutinhos no forno pré-aquecido a 180 graus no caso do meu eu deixei 200 graus porque meu forno é muito fraquinho já falei isso pra vocês quem me acompanha sabe dessa história e daqui a 10 minutinhos eu retiro do forno e você vai ver que delícia que ficou assim espero mas lembrando a você que aproveita pra se inscrever no canal deixar sua curtida compartilhar porque o que é bom a gente tem que compartilhar tem que dividir com os outros como eu tô fazendo com vocês dividindo com vocês se bem que esse eu ainda não provei tá? eu só achei ele maravilhoso é a primeira vez que eu tô fazendo por isso que deu um errinho ali no início mas a gente vai conseguir dar certo com certeza e eu espero e conto com vocês pra apertar o dedinho aí no vermelho no inscreva-se vê se ficou cinza e assim a gente vai conseguir manter aí mais conteúdo pra vocês toda terça eu tenho dica de receita ou dica de brincadeira lá na playlist vamos brincar ou receitinhas e também tenho na quinta-feira o Bem Assim com Andréa Moraes sempre com um convidado especial falando de assuntos diversos só vocês procurarem lá na playlist também e no sábado momento literário com a leitura do livro Qualidades Adormecidas a Becidas Qualidades eu leio uma qualidade por cada sábado todos os vídeos às 18 horas então eu espero você lembre-se de se inscrever deixar sua curtida caso você tenha gostado e comentar, né? ah, e no sábado você pode ganhar um livro, tá? é só você participar do sorteio gente, prontíssimo olha aqui olha que delícia não sei se eu vou conseguir comer porque ele tá muito quentinho deixa eu pegar esse aqui menorzinho peraí o que que eu fiz? ele saiu do forno eu passei uma manteiguinha em cima só que eu acho que eu tinha que ter passado mais um pouquinho também porque ela disse que a gente tem que passar uma manteiguinha em cima humm muito gostoso uma delícia humm muito bom valeu a pena uma delícia muito bom olha olha que delícia humm massinho humm humm faz e me conta tá bom? coloca aí nos comentários como é que ficou o seu eu passei a manteiga como eu falei pra vocês achei que passei pouco pode passar um pouquinho mais pra ele ficar mais eu acho que de repente pra dar mais brilho eu acho que ele pode assar um pouquinho mais também ele tá assadinho mas de repente vai ficar mais douradinho mas ó uma delícia gostei muito da próxima vez sabe que eu vou experimentar pra ele ficar mais bonito vou pincelar com gema de ovo que aí eu acho que ele vai ficar mais bonito e aí depois eu passo uma manteiguinha em cima porque eu não pincelhei com gema de ovo na próxima eu vou pincelar eu acho que ele vai ficar melhor tipo meu pão suíço que vocês já conferiram aí não conferiram ainda? então olha vai lá na playlist de receitas e vê o pão suícinho pão tipo suíço ou croissant que é a mesma massa olha é uma delícia e aí a gente pincela com gema de ovo antes de ir pro forno esse eu não fiz eu acho que se pincelar com a gema de ovo antes de ir pro forno ele vai ficar mais bonito o sabor é uma delícia tá? não muda não mas eu acho que dá uma uma beleza melhor na apresentação ok? então vou ficando por aqui vou mostrar mais um pra vocês só pra vocês verem olha ele inteirinho olha que lindo tá vendo? então acho que se tiver a gema de ovo ele ia ficar mais moreninho mais bonitinho aqui em cima ia valer a pena então gente experimenta faz o seu e me conta o resultado ok? beijo vou ficando por aqui humm muito bom humm Obrigado.